Olá pessoal, meu nome é Maria Salles, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje pessoal eu vou trazer três receitas de três ovos de Páscoa simples eu vou estar fazendo um de Kit Kat, outro de Brigadeiro e outro de M&M pessoal, eu vou dar início a nossa receita fazendo o nosso recheio que vai ser de Brigadeiro e eu vou estar aqui passando tudo para vocês então pessoal, nós vamos estar usando aqui para o nosso recheio vai ser duas caixas de leite condensado, uma caixa de creme de leite seis colheres de sopa de chocolate em pó e duas colheres de sopa de manteiga ou margarina então pessoal, aqui eu vou estar adicionando todos os ingredientes menos o creme de leite que nós só vamos estar colocando depois que o nosso brigadeiro estiver pronto pessoal, eu vou estar levando aqui ao fogo e quando estiver no ponto certo eu volto mostrando aqui para vocês pessoal, nesse ponto aqui ó, que você passa a colher e o caminho fecha rápido aqui nesse ponto aqui eu vou estar colocando aqui o nosso creme de leite e eu já vou estar aqui desligando o nosso fogo aqui ó, nós vamos estar aqui colocando o nosso creme de leite mexer bem e aí depois eu vou estar colocando aqui um plástico sobre ele para não criar aquela película e aí depois eu já vou colocar para esfriar então pessoal, aqui eu já coloquei o plástico aqui sobre o meu brigadeiro dividi aqui em duas partes para que esfrie mais rápido vou estar levando para o congelador para adiantar esse processo e depois eu volto com vocês então pessoal, aqui agora nós vamos estar preparando aqui as nossas casquinhas como o meu chocolate, ele é o leite aqui ó, como vocês estão vendo então como que vai ser o processo? nós vamos ter que fazer aqui um processo de temperagem esse processo de temperagem pessoal, ele funciona da seguinte maneira nós vamos pegar três partes iguais vamos derreter duas partes e vamos deixar uma parte sem derreter quando nós derretermos essas duas partes nós vamos pegar essa parte aqui picada e vamos estar colocando aqui junto com essa esse é o processo mais fácil da temperagem então pessoal, aqui eu já piquei aqui o meu chocolate eu vou estar levando ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele se derreta por completo quando ele derreter por completo eu vou estar introduzindo esse aqui depois que tirar do micro-ondas que ele estiver todo derretido é importante pessoal se você estiver usando o chocolate ao leite você faça esse processo da temperagem se vocês aqui estivessem usando, em vez do chocolate ao leite um chocolate fracionado você não teria que fazer esse processo da temperagem nós vamos jogar aqui a outra parte, né? que ficou para fazer aqui a temperagem agora esse processo nós temos que mexer bem até desmanchar todo esse chocolate aqui, ó, já fiz a temperagem, já está pronto o nosso chocolate aqui já está bem morninho, quase frio aí nós vamos estar colocando aqui na nossa forminha aqui tem uma marquinha não sei se está dando para vocês verem aqui, ó mas tem uma marquinha vocês só podem estar colocando o chocolate só até essa marquinha depois que a gente já atingiu aqui a nossa marquinha ela fica assim, ó, cheia de bolinha aí você tem que dar umas batidinhas aqui, ó para poder essas bolinhas elas desmanchar e agora pessoal, a gente já vai colocar aqui a nossa segunda parte aqui, ó vamos estar dando aqui uma apertadinha e aqui a gente vira aí depois desse processo aqui, ó nós vamos levar para o frise ou congelador de 10 até 30 minutos quando a casquinha já estiver completamente solta aqui aí nós vamos estar tirando como você vai saber disso? vai ficar tudo branquinho aqui, suado e você vai tirar com facilidade a sua casquinha pessoal, aqui já se passou o tempo não foi só 10 minutos, certo? foi mais, então é o tempo é entre 10 a meia hora então você vai olhando cada 10 minutos você vai olhando quanto mais tempo ficar é melhor então aqui agora nós vamos estar tirando aqui o nosso silicone aqui, ó e aqui, ó pessoal como que ele está por dentro e agora aqui a gente vai virar para ele soltar a ideia é ele soltar completamente mas vocês estão vendo que aqui, ó ainda tem um pontinho aqui então a ideia é deixar ficar completamente fosco para poder ele não ter dificuldade para soltar pessoal, que lindo nessa etapa aqui, pessoal nós temos que estar pegando com a luva certo? para não ficar as digitais no ovo principalmente se o ovo for para você comercializar ele for vender ele, né? então como aqui não é esse caso então eu vou estar pegando com a mão, certo? e aí, ó aqui está virando aí depois eu vou fazer as outras casquinhas e aí eu já volto recheando todas e dando continuidade aí o nosso vídeo e depois finalizando aqui, pessoal, ó o nosso recheio olha como que ficou maravilhoso pessoal agora aqui já coloquei o recheio em todos os meus ovos e agora eu vou vindo com vocês aqui colocando a decoração de cada um vou começar aqui pelo de brigadeiro que vai ser como eu falei para vocês vai ser uma decoração simples agora vamos aqui aos nossos confetes e aqui, pessoal aqui olha que graça que ficou esse aqui com confete de M&M e por último, pessoal nós vamos aqui está finalizando aqui com o de Kit Kat foi esse aqui o resultado e olha que maravilha pessoal se vocês tiverem se vocês for presentear alguém ou for fazer para vender vocês compram aquelas caixinhas apropriadas para ovo de colher e que ele já vem com a colherzinha a caixinha fica muito interessante mas como aqui é para o nosso consumo mesmo aqui nosso aqui da nossa casa dos meus filhos então não tem necessidade da caixinha é muito simples muito fácil como eu mostrei aqui para vocês desde o de fazer a casquinha como também fazer o recheio foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu like compartilhe essa ideia com amigos e familiares e você vai estar aqui ajudando muito aqui na divulgação do nosso canal e olha que dica aqui simplesmente sensacional para vocês aí fazer como eu já falei para seus filhos para seus netos para seus amigos seu pai para sua mãe e assim sucessivamente pessoal então foi isso está aqui feito faça aí na casa de vocês e coma esses ovos da páscoa aqui bem gostoso porque ficou pessoal simplesmente sensacional até o próximo vídeo fica com Deus tchau